Música Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça tom e briago coração A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer, a gente se entrega A gente se entrega, pinça na bola e romper Estou ficando novo, apaixonado, coração tá machucado De tanto levar pancadas de amor Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente Doida pra matar a gente, a saudade é o terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto, mas que dá um tiro certo no coração Saudade é uma doença matadeira Castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença matadeira Se é castigo de feiticeira 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 Se é que a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê Gruda, gruda na cintura da moleca, reboladeira, fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca, faz trenzinho e faz boneca e deixa o corpo balançar Gruda, gruda na cintura da moleca, reboladeira, fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca, faz trenzinho e faz boneca e deixa o corpo balançar Depois do mexe, mexe, ralotei, ralateca Eu tô grudado na cintura da moleca Depois do mexe, mexe, ralotei, ralateca Eu tô grudado na cintura da moleca Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver o seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só no sapatinho até o dia claquear Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver o seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só no sapatinho até o dia claquear Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Gruda! Se respeita a lua, quantas serenatas lindas fizemos Pra mulher amada, quantas noitas passamos cantando Que maravilha! Abre a janela, oh querida, venha ver o ar cor de prata Venha ouvir o som deste meu filho Na canção de uma serenata Sei que dorme sonhando com o outro Desprezando quem é teu amor Quem tu amas, perdi e nem se lembra Quem tem que é, você não dá valor Sou a lua feliz em piedade Porque nunca me deixa sozinho Que não sabe fazer falsidade Ilumina sempre o meu caminho Que o sereno das folhas das mar Com o sol vai caindo no chão Vai sumindo como o nosso amor Foi-se embora do teu coração Com as nuvens que passam depressa Foi assim que passou nosso amor Só te peço que nunca te esqueça Tudo aquilo que você jurou Tudo aquilo que você jurou Pois que falta como outro juramento Como o tempo vai se arrepender Porque o mundo é uma grande escola Pra ensinar quem não sabe viver Que beleza A rosa branca que eu conheci Olha, faz tempo E por ela eu me apaixonei mesmo De verdade E por ela eu me sofrer E por ela eu me sofrer Conheci a rosa branca Por ela me apaixonei Por ela tenho sofrido meu bem Foi a flor que eu a deslamei Por ela tenho sofrido meu bem Foi a flor que eu a deslamei Eu gosto da rosa branca Linda flor tão delicada Até os passarinhos gostam meu bem Por ela ser perfumada Até os passarinhos gostam meu bem Por ela ser perfumada Oh, saudade da minha rosa branca Linda flor tão delicada Por ela tenho sofrido E muito ainda vou sofrer E muito ainda vou sofrer Pois sem minha rosa branca Meu bem Não vale a pena viver Pois sem minha rosa branca Meu bem Não vale a pena viver Sozinho eu não me conformo Distante desta florzinha Distante desta florzinha O meu maior sentimento Meu bem Rosa branca Querida Meu amor sempre viveu No jardim da minha vida Meu bem Outra igual não floresceu No jardim da minha vida Meu bem Outra igual não floresceu Música Pesta na roça é pra lá de bom O sanfoneiro é que comando o som A gente cansa mal da sertaneira Tomando cerveja comendo batom A meia-noite nada é proibido Mulher casada troca de marido E o engraçadinho apaga o lampião E o amassar mamão fica mais divertido É um mexe mexe Todo mundo apronta Faz o que dá conta É um beija-beija E nessa peleja Todo mundo tonta E eu que não sou santo Também tô no meio É um mexe mexe Todo mundo apronta Faz o que dá conta É um beija-beija E nessa peleja Todo mundo tonta Eu que não sou santo Também tô no meio Eu que não sou santo 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 Toca, 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 toca Toca, 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 choque Toca, banheira e marcha Toca, balça e baleirão Maiteiro esse toca Essa gaita apaixonada Que o toque dela Toca no meu coração Maiteiro esse toca Essa gaita apaixonada Que o toque dela Toca no meu coração Igreja Igreja Sete é muito Já paguei quilo de via Graças a Deus eu tô sossegado Eu pus o morro na sombra E tô levando até meu cunhado Enchi no tanque do carro Comprei cigarro e uma pinga boa Juntei a estraia de mesca Vai ser uma festa lá na lagoa Falei pra minha patroa Que a paga é boa e bem confortada Eu vou com alguns amigos Não tem perigo nessa parada Não ponho a cara pra fora Nem jogo a bola Ela quer deixar O jeito que tem agora É falar pra ela Que eu vou pescar Que pescar que nada Vou beijar na boca Ver a mulherada Na madrugada Ficando louca Que pescar que nada Vou matar a torre Lá ninguém se mete Lá vai ter sete Pra cada homem Lá ninguém se mete Lá vai ter sete Pra cada homem A bruma leve das paixões Que vem de dentro Tô bem chegando pra brincar No meu quintal No teu cavalo No teu cavalo Peito no cabelo ao vento E o sol guarando Nossas roupas no varal Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens Tu vens Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais E me levei, estou a lenda da loucura Ninguém mais me segura Estaboteira da loucura Ninguém mais me segura Tô fora da sua vida, eu já fui Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que busca dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você Tá bom, vai, seu invento já fui Pra não ser a verdade Não me vai, não basta de mim Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Estou aqui, comprando Me arremate pra você Se inscreva-se Tá no jeito de olhar, tá no gosto do beijo, na expressão do sorriso, tá no meu paraíso, o meu doce desejo. Tá no cheiro da flor, estampado na cara, tá na força do amor, na beleza da cor, tá pulsando e não para. Meu amor é só seu, seu amor é só meu, que o nosso amor é assim. Eu só sei te querer, também sei que você só tem olhos pra mim, nosso amor é assim. Eu só sei te querer, amor é assim. Eu só sei te querer, também sei que você só tem olhos pra mim. Quando a gente ama e não vim junto da mulher amada, uma coisa boa é um bom motivo pra gente chorar. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste, um pedacinho dela que existe, um frio de cabelo no meu palicó. Lembrei que tudo entre nós, do amor indivíduo, aquele fio de cabelo comprido, já estive grudado em nosso suor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair Sair de que jeito, se nem sair o rumo, para onde vou? Muito vagarei, nem lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher? A flor da noite na boate azul Eu destinei correr o mundo, fazem dez anos e não voltei Duzentas léguas da distante, quem me amava eu lá deixei Não fui feliz nesta jornada, por isso não voltei pra trás Mas no momento em que eu melhore, eu vou rever meus velhos pais Quero abraçar os meus irmãos e de lá não sair jamais Os irmãos devem estar casados e os meus pais envelhecidos Por não saber notícias minhas pensam que eu tinha morrido E a mozinha que ainda amo Se ela casou, felicidades Se não casou, ainda me espera Vamos unir pra eternidade Juntinho e dela e meus parentes Morre pra sempre a saudade O Ivo já foi de bandas famosas aqui da cidade Esse rapaz aqui, da gaita Esse moço aqui Esse moço aqui, novo, novo Olha aqui Ele com a gaita na mão Esse aqui é o... O que ele ia ter, esse que morreu, o Ivo? O Wilson O Wilson Ah, a companhia Foi seminarista SCJ Da congregação onde nós estudamos O Ivo também estudou Aqui, esse aqui é o Odir Tem uma banda E esse aqui é o... Odilo Odilo São cantores, né? Nós não ensaiamos Valeu Tchau